Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, mano, porque esse episódio ficou absurdo de bom E também pra série continuar, galera, ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, vamos fazer uma cor, velho Esse vídeo aqui chega, ó, 10 mil gosteis, até o próximo vídeo de Boruto eu vou fazer um especial de meia hora E vocês não fazem ideia do que vem no próximo episódio Tá sensacional, velho Então, velho, deixa o like aí, mano, se quer que a série continue, demorou, galera? Hoje já teve um vídeo de, mano, de Ruzer Filme de Bo... de... do Kakashi Então, mano, passe aí no canal e veja, demorou, galera? É isso aí, valeu, falou e tchau Nossa, tio Chas, por que você me trouxe pra esse lugar aqui? Sem choro, Boruto, vamos Você falou que era uma missão muito importante, não sei É importante, vem, Boruto Ai, tá, tô indo Meu Deus, mas que lugar é esse? Meu Deus, eu nunca vi um lugar parecido como esse O que que... peraí O que foi? Vem, vem logo, vem logo, corre, Boruto Ai, tem Zetos ali Meu Deus, tio Chas, pra onde você me trouxe, tio Sasuke? Eu acho que eles já sabiam aqui da gente Meu Deus, calma, 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 calma Vem cá, Boruto Ai, meu Deus, eles estão... ai, meu Deus Eles estão querendo te atacar Ai, meu Deus do céu Ai, sempre é contra mim, né? Sempre é contra mim Mas agora... Minigun Calma, calma, calma Calma que eu vou... eu vou utilizar o meu Rasenha contra eles, tio Sasuke Vou utilizar o meu Rasenha contra eles Rasenha! Onde é que você tá, Boruto? Vem cá, Boruto Tô aqui, tô aqui, tô aqui Traz isso pra cá Calma, 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 calma Meu Deus, eles são muitos, tio Sasuke, eles são muito Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, não, não, não Ai, tio Sasuke, que que é isso? Você me trouxe pra uma armadilha Eu não trouxe pra armadilha, não era pra tá isso aqui Ai, meu Deus, você tá usando o Renegante, tio Sasuke? Estou Então usa, então usa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma, calma, calma Eles estão muito contra mim, tio Sasuke Tá, eu vou enfrentar ele Vai, enfrenta, enfrenta, Boruto Ai, não, 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 não Você tem alguma coisa nova pra me mostrar? Calma, tio Sasuke Já usei meu Rasenha uma vez contra ele, tio Sasuke Isso, isso, então usa mais, vai, usa mais Usa mais teu Rasenha Ai, tá, 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 tá Ai, meu Deus do céu, calma, 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 calma Ai, meu Deus, tio Sasuke, eles estão vindo muito contra mim Usa seu poder máximo, Boruto Tá bom, eu vou utilizar, tio Sasuke, eu vou utilizar Calma, 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 calma Usa, usa, Boruto, usa Preciso recuperar um pouco do meu chakra Eles não me atacam, eles estão na frente parado de mim Parado na frente Eles querem só você, Boruto Ai, por que eles querem só... Beleza, derrotei esses dois, calma, calma, calma Tio Sasuke, eu vou usar meu Rasenha Vem cá, vem cá, vem cá, Boruto, vamos lá Use seu máximo Rasenha Tá, 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 eu vou derrotar ele Calma, 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 calma Rasenha Nossa, muito bem, Boruto, muito bom Eu vou utilizar outro Vou utilizar outro, calma, calma, calma Rasenha Beleza, outro já foi de Sasuke Beleza, outro já foi de Sasuke Meu Deus Você tá muito poderoso, você já tá mais poderoso que eu Eu tô conseguindo utilizar Rasenha Rasenha Muito bem, muito bem, muito bem, Boruto Eles só querem a mim, tio Sasuke Eles só querem a mim Vai, Boruto, vai, tem só mais três Rasenha Rasenha Mais um, mais um, falta só mais um Beleza, beleza Pronto Muito bom Muito bom, Boruto Meu Deus Por isso que será que... Meu Deus, Sasuke Olha aquilo ali O quê? Parece que tem alguns meteoros caindo em algum lugar Olha isso O quê que... Rápido, Boruto Vem aqui pra dentro Calma, eu tenho que ver esses meteoros Meu Deus, aonde será que... Pra dentro, Boruto Ai, meu Deus do céu Eu tô indo Por que tão rápido, tio Sasuke? Rápido, rápido Tá bom, tá bom Eu tô indo Aonde você me trouxe, tio Sasuke? Eu tenho que te mostrar logo isso Olha aqui Você se conhece isso aqui? O quê que é isso, tio Sasuke? Você não sabe o quê que é isso? Seu pai nunca te contou o quê que é isso? Não Eu não faço nem ideia Deixa eu ver mais de perto O quê que é isso? Como que... Tio Sasuke, é a 10 caudas? Sim Mas... 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 Depois dela outra contra a cagulha Ela não foi jogada na lua? Sim Mas parece que eles conseguiram trazer da lua pra cá de volta Ah, não sei se foi aquele quilômetro do sul Mas tá O quê que eu tenho a ver com isso, tio Sasuke? Você tem uma das chaves pra reviver ela Como assim? Explica melhor isso Quer dizer que o que tem dentro de você A raposa é um dos elementos que precisa pra reativar ela e reviver ela E o resto são os oitos que faltam Então, tipo... O Shukaku precisa também O... O do Killer B Também precisa de todo mundo Sim Todos Ah, eu entendi Então por isso que eles querem E se eu destruir agora essa estátua? O que que acontece? Não adianta Não adianta Ela se regenera E um dia ela já tá de novo em pé Mas ela é muito poderosa, Sasuke? Ela é uma arma de guerra muito poderosa? Muito, muito Você não tem ideia, Boruto Minha caveira é mais de perto Calma aí Cuidado, Boruto Cuidado Pode ter algumas armadilhas aqui de selos Ai, é verdade, né? Eu não posso tão assim Mas meu Deus Ela é muito grande, Sasuke Meu Deus Você já batalhou contra isso na Guerra Ninja? Sim Eu, o Naruto e a Sakura E todo o resto Meu Deus do céu Caraca, tio Sasuke Eu não sabia disso Sim Ai, tá tudo bem então Mas Ai, a gente tem que ficar de olho Então nessa estátua Na essa biju Sim É Jubi o nome dela? É, Jubi Isso aí Então a gente tem que ficar de olho nela Você viu que tinha Zetas cuidando dela, tio Sasuke? Sim Então é isso mesmo A gente tem que tomar cuidado agora Por isso que eu tô falando pra você Toma cuidado com o seu chakra, Boruto Ai, tá bom então, tá Vamos voltar pra vila A gente tem que falar isso pro meu pai, tio Sasuke Urgentemente Vamos voltar pra vila então Mas a gente Pera aí Mas, Boruto O que foi? Aqueles meteoros Eu tô com uma Uma impressão disso Mas, por que? Porque você não viu o tamanho daquilo? De quantos meteoros estão caindo? Deixa eu Meu Deus Deixa eu ver mais de perto aquilo Calma, calma Vamos lá Calma Meu Deus Olha o tamanho do tio Sasuke Sim Olha o tamanho deles Meu Deus Pra onde que eles estão indo? Meu Deus Vamos voltar pra vila logo Urgentemente A gente tem que avisar meu pai A gente tem que avisar meu pai A vila inteira Meu Deus Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Mãe Pai Mauari Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Meu Deus do céu Minha casa Minha casa Minha casa Meu Deus Olha aqui no meio Parece que alguma coisa ganhou aqui no meio Meu Deus Será que eles estão escondidos em algum lugar Todo mundo da vila Tio Sasuke Eu não tô vendo nenhum lugar Meu Deus Não tô sentindo nada Cadê o meu pai? Cadê todo mundo? Meu Deus O que aconteceu aqui Tio Sasuke Olha isso Ai Ai Certeza que foi aquele que é o Aki Tio Sasuke Ele quer acabar com o mundo ninja Eu acho que foi ele sim Eu acho que foi ele Ele é o clã Tio Tsuki Tio Sasuke Não, não, não E eu não tava aqui Calma, calma Boruto Calma Boruto Não se estressa Eu não tava aqui pra proteger a vila Eu não tava aqui Eu tinha que tá aqui Tio Sasuke Boruto Vem cá Vamos ver lá no Hokage Vamos ver se ele não tá lá Meu Deus Olha o que eles fizeram com a vila Tá tudo destruído Tudo mesmo Eu nunca vou perdoar eles Eu nunca vou perdoar eles Nunca, 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 nunca Meu Deus Tio Sasuke Olha isso Os monumentos dos Hokage Não, não Eles não fizeram isso O monumento dos Hokage Do Sasuke Eles destruíram todos Olha lá Eles destruíram o meu Eles destruíram a base do seu clã Sim Esses cretinos vão pagar caro Nossa, mas aqui teve uma boa explosão Será que eles tem raiva dos utis? Eu acho que ele sabia que eu tô te ajudando, né? Com certeza Ai, eu vou acabar com eles Não, 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 não Ai, eu tô ficando com raiva, Boruto Não, não Ai, meu Deus Eu não tô sentindo meu pai Eu não consigo sentir a cara dele, tio Sasuke Vou fazer vingança Não, 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 não Olha isso Onde meu pai trabalhava Todas essas coisas Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Agora a gente tem que saber Aonde tá todo mundo, Sasuke? O que aconteceu aqui nessa vila? Não sei Não Olha, vem cá, Boruto Cadê você, Boruto? Aqui embaixo Vem aqui sim, meu Boruto O que aconteceu aí? Olha lá as estátuas do Hokage Eu vi, tio Sasuke Todas destruídas Todas, todas, todas A do meu pai E a do Kakashi Nem sobraram nada Nossa Não, 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 não E agora, e agora? O que será que aconteceu? Eu não vou perdoar eles Eu não vou perdoar eles Será que todo mundo morreu, tio Sasuke? Não, acho que não morreram O meu pai tava na vila, né? Pra salvar todo mundo Com certeza a Kurama Deve ter tirado todo mundo Rapidamente Mas Mas será que todo mundo tá bem? A minha irmã A Sarada A minha mãe A Himawara E todo mundo Com certeza deve ter alguém ferido Mas a gente tem que torcer agora Pra dar tudo certo Ai, meu Deus do céu Tá ainda a gente tem que achar meu pai E os outros, tio Sasuke Agora é a corrida contra o Terboro Eles já estão fazendo ataque desse nível Ai, dele Eu vou acabar com esse Kawaki Com esse Klausutsuki Nós vamos acabar com ele, Boruto Eu vou destruir cada pedacinho dele Eles não deviam Meu Deus, o tio do Lame O tio do Ramein tá aqui Meu Deus O tio do Lamein sobreviveu Ai, meu Deus É que ele é sinistro, tio Sasuke Ele é sinistro Ele é muito bom Ai, eu vou acabar com todos eles Nem que seja a última coisa que eu faço Eu vou matar todos eles, tio Sasuke Ai, eu preciso achar meu pai Eu preciso achar meu pai Vamos lá, vamos lá, Boruto Vamos lá Ai, vamos lá Sabe, eu preciso achar meu pai